Exatamente por isso ter existido, da mesma forma como acharam que aulas de religião e moral e aulas de cívicas até tinham que ser incorporadas nas escolas, tendo isto, tendo reventado todo um novo mundo digital, sem dúvida que as pessoas deveriam ser formadas e ter uma base no que é que é este digital todo, como trabalhar este digital, como ser cívico até neste digital e ser moral neste digital, portanto todas estas disciplinas que nós tivemos ao longo dos anos e que foram incrementadas na nossa educação à medida que achavam que isso nos formava como pessoas, hoje em dia deveria ser visto também como digital, então vamos mostrar às pessoas como ser moralmente cívicas dentro do digital, já que ele existe e que é de facto um lugar super incontornável de estar, de ver, de procurar informação, de ter presença digital, de haver uma presença digital constante das pessoas, então vamos ensiná-las, vamos educá-las de facto o que é o impacto da sua presença digital, qual é o impacto daquilo que nós fazemos e como é que interagimos com os outros no digital, sem dúvida existe uma, era uma adição extremamente útil e necessária à educação desta nova geração.